Olá, Raia, Marçal! Vamos, gente! Beleza! Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espaldar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espaldar Simbora! Em homenagem, em afão de vão O porra já começou Vamos, gente, rapapé nesse salão Dança, moleque, usa pé No colaiar, dança, joia, ou com raquete E eu cozinhar Traz a cachaça, mané Que eu quero ver, quero ver, vai a voar Simbora! Olha, meu amor! Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra quem me valeu, me vou Todo do céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Vê como ele está lindo Olha pra quem me valeu, me vou O amor do céu vai sumindo Foi numa noite igual a esta E tu me destes o coração O céu estava assim em festa Pois era noite de São João Havia balões no ar Chão de baião no salão E no terreiro com o seu olhar E sempre ouveu coração Aproveita a gente que o pagode é pinto e é forró pra ponta Essa linda e se espalda Eita coisa boa Eita, peço o ar Hoje aqui a paia boa Vamos gente aproveitar Simbora! 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 São João tá diferente, tá melhor, tá no clima da gente Não é como antigamente, tá melhor Tem puxado do pole, tem suor São João tá diferente, tá melhor, tá no clima da gente Não é como antigamente, tá melhor Tem puxado do pole, tem suor Vamos festejar São João, vamos puxar fogo, vamos barriar Eu tenho uma morena para chamegar Vou cair na brincadeira, vou dançar a banqueteira até o dia taria Vamos festejar São João, vamos puxar fogo, vamos barriar Eu disse tenho uma morena para chamegar Vou cair na brincadeira, vou dançar a banqueteira até o dia taria Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar no pé de coco Depois eu quero quebrar o corpo Pra saber se o corpo é outro Pra saber se o corpo é outro Vai, gente! A Rio não vai andar Quero todo mundo lá Vai ter jogo pra danar Vou balançar, balancear Mas a Rio não vai andar Quero todo mundo lá E o povo com muita fé Aqui na Praça da Sé E o povo parece cair no céu Mas é rapazada na fazenda São Miguel Cheiro, o povo E as cabotas santanegra tem cheiro de suor Os homens só desejam ver do chão, levanta a pó Ver do chão, levanta a pó Vem a mão em seu dia Vem aqui o teu dia Vem o que tem de ver Vem a mão em seu dia Na palma da mão Chama no coqueiro, Pascal Agradecendo a Prefeitura Municipal de São Paulo Parabenizando a Gil e toda a sua equipe Por essa festa bonita Manda um vai, manda um vai Quer ir, mas eu vamos Quer ir, mas eu vou embora Quer ir, mas eu vamos Quer ir, mas eu vou embora Só quero o Dona 10 Quero ver meu bem agora Quero o Dona 10 Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos Quer ir, mas eu vou embora Quero mandar um abraço Os estados brasileiros São Paulo, Rio de Janeiro Maranhão, Minas Gerais Piauí, Paragoiás Mato Grosso, Paraná Troca-Pins e Amapá Aqui fora vai Bahia Que amazana, poesia Não promete pra faltar Quer ir, mas eu vamos Quer ir, mas eu vou embora Quer ir, mas eu vou embora Quer ir, mas eu vou embora Alagoas, Amazonas Sérgio, Pias, Pinto, Santo Rodônia Quer um encanto Ceará do Iguatú Do Rio Grande do Sul Gostei muito das meninas Lá em Santa Catarina Passei mais de uma semana Aqui vai o meu abraço Pra turma pernambucana Meu abraço carnaval No Rio Grande do Norte Que rima por terra forte Do setor litoral Passorão, terra do santo O roidão, buscar igual Jardim do Ceridó Santa Cruz e outras mães Terra buscar não Paz e no alto tomou pó Quer ir, mas eu vamos Quer ir, mas eu vou embora Quer ir, mas eu vou Quer ir, mas eu vou embora Paraíba é terra boa Que a pista é um celeiro Que Guará vira monteiro O caba não fica à toa Santa Rita, João Pessoa Esperança, Mananeiras Pato Souza, Cajazeiras Araruga é bom demais O mal não fica atrás Seu passado é bem profundo E o maior são do mundo O campeão grande é quem faz Quer ir, mas eu vou embora É o primeiro arraia Aqui na Praça da Céia Amazão com muita fé Veio aqui se apresentar Mano velho e mano novo Eu quero cumprimentar Amiga, amiga, tio Eu quero também falar E também a Prefeitura Que botou pra arrebentar Quer ir, mas eu vou Quer ir, mas eu vou embora Quer ir, mas eu vou Quer ir, mas eu vou Para quem não me conhece Eu corre que a mazã É o nome meu Cabra que nunca morreu E nem tem medo de quem morre Tanta boia como corre Dei toda a bata fechada Pra toda a rapaziada Um aloe e muita cheia Aqui na Praça da Céia A turma é agitada Quer ir, mas eu Quer ir, mas eu vou Agora eu vou Jogar um lenço Se eu ver se já deu a minha hora Que eu vou Gostou seis e meia É a hora que eu tenho que parar Quem quer o lenço de amazã Se afasta Eu vou jogar lá no meio Se afasta Eu vou jogar no meio Tem que ir com o suor do pué Quem quer o lenço? Quem gritar mais alto? Eu vou dividir Do meu lado direito Ou do meu lado esquerdo? Quem gritar mais alto? É o lado que eu jogo Galera da direita Galera da esquerda Empatou Então vou jogar no meio Deixa aqui para vocês O meu abraço apertado No repente improvisado O que acabei de fazer Quem quiser o meu é bem Mas de que tem garantia Tem forró e poesia Tem forró e muita fé Obrigado pra ação da Céia Adeus até outro dia Tchau meu povo Beijo Valeu Tchau 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 Tchau